Olá, eu me chamo Keyla Léo, seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu estou aqui para dizer para você o que as mulheres acham atraente a um homem. Gente, antes de tudo eu quero que vocês compreendam que eu não estou aqui no canal dizendo que você tem que ser assim, que você tem que ser assado, porque eu acredito que nós somos atraentes com o nosso jeito de ser, com a nossa autenticidade, tá? Mas vejam, vocês me escrevem um monte de e-mail, me pedindo um monte de ideias, então estou aqui para responder. O título do vídeo de hoje foi um de vocês que me pediu para que eu fizesse, então vamos lá. A mulher gosta de uma palavra chamada dominância, mas que danado é ser dominante? É você saber assumir o controle, é você saber encontrar a solução, é você mostrar que além de homem você é líder. Então isso encanta uma mulher, a mulher ela é sensível por natureza, então ela se encanta com um homem que tem pulso, que tem firmeza, que tem inteligência, que tem capacidade, que tem comando. Então uma das coisas que atrai muito a mulherada é a dominância. A segunda coisa, mulher gosta de homem que tem recurso, aí vai todo mundo aí ao delírio, ai meu Deus, ela falou tudo, só tem mulher interesseira. Por favor gente, acorda, quando eu falo em recurso, eu estou dizendo que homem que é capaz de ganhar dinheiro, que homem que sabe sustentar sua casa, que tem condições. Qual é a mulher que vai gostar de um homem que é preguiçoso, que não cuida dele, que não corra atrás, que não é útil nem para a sociedade. Então mulher gosta de recurso, sim, gosta de ver um homem que sai para ganhar sua renda. Mulher gosta de ver um homem que sabe lutar, que perde, mas que levanta porque nasceu para ser vencedor. Mulher nenhuma gosta de homem que tem espírito de perdedor, que fica lamentando, que diz que a vida é ruim, ó céu, ó lua, ó treva, por favor. Nenhuma mulher gosta de homem assim. Então mulher também gosta de inteligência, homens que precisam ser capazes de tomar decisões racionais quando se trata de emprego, dinheiro, relacionamento. Homem que tem clareza mental, que não tem mimimi. Aparecer um problema, ele sabe dar uma opinião inteligente sobre a solução desse problema. Ele não fica namorando problema, aparecendo a mulherzinha. Ai, mas ele não gosta de mim no emprego. Ai, mas eu não gosto do jeito como meu chefe fala com a gente. Não, um homem de pulso, um homem de inteligência, um homem de atitude, não gosta do emprego, caramba, vai empreender, procura outro. Toma a atitude, não fica com mimimi, não fica frescando, tá? Outra coisa, mulher gosta de aparência, viu meu irmão? Tem muito homem aí desleixado, que fica com a cueca, metade da cueca aparecendo, que coisa ridícula. Tem gente que acha isso lindo. Eu quero dizer pra você que mulher é aparência, tá? Ela olha, o homem passa do lado dela, ela já viu a marca do sapato dele. Mulher tem uma rapidez de olhar e de visão. Ela sabe a marca de óculos, ela sabe tudo. Sabe a blusa que ele tá usando por dentro, ela só não viu a cueca porque ela não tem aquele olhar infravermelho. Mas mulher, homem vira a cabeça pra encarar uma mulher na rua pra poder ver detalhes. O cara passa de lado, a mulher já percebeu ele todo. Então mulher detalhista, ela olha a aparência assim, caramba, não te mata não, passar um perfume, se vestir alinhadinho. Você não tem que usar marca, você não tem que tá exagerando demais. Ah, eu vou estudar sobre moda, tenho que usar roupa monocromática. Não, por favor, sem isso, se vista bem, faça uma barba, escove um pente, faça um perfume. Principalmente vocês homens, porque homem tem um cheiro forte. E mulher é um ser sensível, detecta isso. Então a higiene básica, tem homens que nem higiene básica cuida. Minha gente, coisa linda demais, é um homem cheiroso, um homem organizado. Vamos lá, posição social. Mulheres se atraem por isso. Por quê? Porque a mulher gosta de ver que o homem sabe interagir em sociedade. Um homem com timidez extrema, que não fala, que se encolhe, que não consegue interagir, que não consegue se socializar. A tendência dele é que ele afaste as mulheres. É por isso que o povo diz, ah, a mulher gosta de homem safado. Porque a maioria dos homens, gafa-chestes, que se envolvem com troca de mulher igual troca de roupa, eles se comunicam muito bem. Eles são carismáticos por natureza, atraem atenção, lideram o ambiente. Então esse tipo de homem tem a tendência mesmo de ter milhares de mulheres. Porque as mulheres se encantam com homens que sabem, que sabem conduzir uma conversa, que sabem atrair atenção, que sabem ser simpático. Então hoje eu falei algumas características que chamam a atenção da mulher. Isso não faz a mulher se apaixonar por você. Isso não faz a mulher amar você e ser uma companheira pro resto da vida. Mas isso faz com que a mulher se atraia por você e tenha interesse de ter algum relacionamento contigo. Então gostou das dicas de hoje? Se liga porque todo domingo tem uma dica especial sobre como conquistar mulheres. Se inscreva no canal, clica aqui no botãozinho vermelho, ativa o sininho e venha fazer parte dessa comunidade linda que escolheu ser feliz e ter qualidade de vida.